E aí? Bem-vindo a mais um vídeo. É muito bom estar aqui e melhor ainda, com um cenário novo. E agora eu vou responder, conforme eu prometi no vídeo anterior, alguns comentários publicados nos meus vídeos. E eu vou fazer isso por dois motivos. Em primeiro lugar, eu acho que a entonação da fala com certeza se torna mais real. A pessoa entende melhor. Às vezes a gente na escrita pode dar uma entonação diferente, a interpretação fica diferente. Em segundo lugar, eu acredito que essas mesmas respostas que eu já publiquei, que eu já escrevi nos comentários, podem ajudar outras pessoas. Então, segura aí! Preste atenção. Se você está aqui, ou é porque você é assinante do canal, ou o tema te chamou a atenção. Então, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve e clica no sininho para você não perder as próximas publicações. Mas vamos lá! Pergunta do Leandro Bianchini. Depois do clique, você pede autorização para as pessoas da foto? Eu estou entrando nesse ramo e tenho medo da reação das pessoas. Olha, Leandro, eu tento fotografar... Eu faço fotos... Na verdade, eu não tento. Eu faço fotos sem que eu possa denegrir a imagem das pessoas. Então, assim, eu tento me colocar no lugar das pessoas, do retratado, para ver se aquilo poderia me fazer sentir mal sendo fotografado. Então, se isso me faz sentir mal, eu não fotografo. Eu trabalho com três tipos de lente quando eu estou na rua. Trabalho com umas 50mm, uma 80mm e uma 100mm. Não levo esse set todo, mas eu geralmente trabalho com uma ou duas. Então, se eu estiver com uma 50mm, eu tenho que me aproximar mais da pessoa para fazer o retrato. Agora, com a 80mm e com a 100mm, eu tenho uma certa distância que me torna, às vezes, até invisível. Sobre a questão de perguntar para as pessoas, pedir permissão, com essas lentes que me dão maior distância, eu não peço permissão. A não ser que ela veja e queira me questionar. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. É muito raro isso acontecer. Então, assim, a questão do respeito é primordial. Então, se você fotografar com respeito, dificilmente você está fotografando alguma coisa que possa denegrir a imagem da pessoa e ela fique insatisfeita com aquilo que você está fazendo. Espero ter te respondido. Próxima pergunta. Pergunta da Yasmin. Usar o disparo contínuo diminui a vida útil do obturador? Olha, Yasmin. Com certeza, sim. Cada modelo de câmera tem uma quantidade X de cliques. Você pode procurar na internet o modelo da sua câmera e ele vai te dar uma média de quantos cliques o seu obturador vai suportar. Isso, na verdade, é uma média. Isso você pode, às vezes, multiplicar por 2, por 3, por 4. Tudo depende do cuidado da sua câmera. E agora, a questão do disparo contínuo realmente vai reduzir a vida útil do obturador. Próxima pergunta. Pergunta da Daniela Rosário. Com que equipamento você faz seus vídeos no YouTube? Olha, Daniela, eu comecei a produzir meus vídeos com as Fujis. Eu tinha um set de Fujis, lentes e câmeras, Fuji. Porém, com o passar do tempo, as necessidades começaram a surgir. E eu comecei a ter dificuldades, principalmente com a questão do autofoco. Como eu trabalho sozinho, eu produzo meus vídeos sozinho, sem auxílio de ninguém, o autofoco da Canon fez com que eu mudasse o meu set de câmeras, principalmente por conta da filmagem. Na questão de fotografia, está muito parecido. Todas as câmeras hoje estão muito similares. Mas, em questão de filmagem, a Canon, para mim, me satisfaz muito. Então, hoje, eu tenho uma SL2, que faz a produção dos meus vídeos, e eu saio para produzir também fotos com ela. E, assim, um set de lentes com variação muito grande. Então, eu tenho uma 10-22, uma 24, uma 85, uma 100, uma 50, que são lentes que podem me ajudar, tanto na filmagem, como também nas fotografias. Próxima pergunta. Pergunta do Michel dos Santos. Você usa filtro UV nas suas lentes? Prejudica a qualidade da imagem ou não? Olha, Michel, eu uso filtro UV em todas as minhas lentes. Primeiro, por conta da proteção. E, até em vídeos anteriores, eu publiquei isso. Eu não uso tampa na lente, né? Quando eu estou fotografando na rua, que é uma das coisas que eu mais faço, eu não uso tampa na lente, porque eu sempre fico com a câmera pronta para o clique. Então, ter um filtro protetor, um filtro UV, protege a minha lente. E, outra coisa, a questão da qualidade, se você estiver usando um filtro de má qualidade, com certeza ele vai danificar a sua imagem. O seu resultado final vai ficar distorcido. Então, vale a pena você investir um pouco mais num filtro melhor, que não vai atrapalhar em nada a sua cena, não vai atrapalhar em nada a sua imagem. Próxima pergunta. Pergunta do Márcio Chica. Essa pergunta ele fez em cima de um vídeo que eu publiquei, onde eu ensino uma técnica de fotografar nas ruas com uma grande angular. No meu caso da grande angular, eu só tenho a Fuji 14mm 2.8, a 18-55mm 2.8-4, a 23mm 1.4 e a 35mm 2.0. O que você me recomendaria para usar a técnica do seu vídeo? Bom, Márcio, você começa a sua pergunta dizendo que você só tem. Você só tem lentes fantásticas. No seu caso, eu utilizaria a 18-55mm, por um único motivo. A 18-55mm tem um range de distâncias focais grande. Você tem ali 18, 23, a 35, 50 e 55. Ou seja, você pode aplicar a técnica em 18-23mm, e se você se sentir incomodado, não se sentir satisfeito com os resultados que você está recebendo, da sua câmera, das fotos que você está fazendo, você ainda tem 35, 50 e 55 para continuar fotografando nas ruas com o mesmo entusiasmo. Eu acho que vale a pena você ter essa experiência, ver quais são os seus resultados, e para essa experiência, a sua melhor opção é a 18-55mm. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha e comenta. Deixe o seu comentário, que quem sabe eu posso gravar um novo vídeo respondendo esses comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho